Ryomi Sukuna foi colocado no banco dos réus e agora terá que enfrentar o juiz Shikigami da expansão de domínio de Higuruma. Mas a pergunta que não quero colar é a seguinte, será que Sukuna vai ser condenado ou tem algum jeitinho dele sair ileso desse julgamento? Quer saber tudo sobre isso? Vem comigo que eu tenho as respostas. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje pra conversar com vocês a respeito do grande tribunal do julgamento do milênio que será o julgamento de Ryomi Sukuna. Rapaz do céu, o negócio tá cabuloso e eu vou dizer uma coisa pra você. Esse vídeo vai te surpreender e fazer sua cabeça explodir com certeza. Mas antes, larga likezão aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Onde no YouTube inteiro você encontra um canal que fala tanto de Jujutsu, One Punch Man e também One Piece. É só aqui o Tô Nerd, pô. Então vem fazer parte da nossa grande família também, beleza? Agora sem mais enrolação, bora saber como será o julgamento de Ryomi Sukuna. E como é de praxe, galera, um julgamento começa com uma acusação, não é verdade? Então vamos saber quais são as acusações que estão ali expostas na mesa do juiz contra o rei das maldições. As acusações são as seguintes. Homicídio, que você sabe muito bem o que é. Lesão corporal. Tentativa de crime. E vilipêndio de cadáver. O que é vilipêndio de cadáver, tá galera? Pelo amor de Deus, fala minha língua. É você fazer coisas com cadáver sem ter uma autorização. Por exemplo, você ir lá desenterrar alguém. Você ir lá e mover um cadáver de lugar. Isso é um vilipêndio de cadáver, beleza? E essa acusação é por causa ali do corpo do Megumi Fushiguro, que até agora está desaparecido. Ninguém sabe se morreu ou não, tá? O corpo é claro que foi reescrito, mas a alma do Megumi ainda está lá com certeza. Assista esse vídeo aqui no card que você vai entender o que eu quero dizer. A questão do homicídio é por causa da acusação do Itadori, tá? Que ele está sendo ali passada, repassada para o Sukuna lá no arco de Shibuya. Que matou o Shigemuharu, tá? Matou um monte de gente, passarinho na gaiola, cachorrinho que estava passeando, cagando na rua. Matou gente a todo direito. Então, essa é a acusação de homicídio, tá? Lesão corporal também se aplica nisso, porque para chegar a esse ponto, ele tirar a vida de alguém, você tem que lesionar o corpo dela. E a tentativa de crime é você tentar fazer o crime, mas não concluí-lo, beleza? Essas são as acusações contra o Rei das Maldições. E como foi explicado para a gente no flashback, onde teve toda aquela conversa ali com o Rigorumi, explicando a respeito da sua técnica e de como o juiz Shikigami age ali nos julgamentos, a gente não tem como adivinhar qual seria o crime desses que eu citei para vocês, que o juiz ia pegar para poder condenar o Rei das Maldições. Por exemplo, se fosse uma tentativa de crime, não ia dar nada, meu amigo. Se abusar, nem confisco de técnica iria rolar, beleza? Então, eles teriam que apostar alto para conseguir pegar ali a pena de morte para Sukuna. Então, ele teria que ser acusado por aquele massacre lá em Shibuya, beleza? Então, por isso que o Itadori se colocou na frente, falou, peraí, como não dá para ter certeza qual é a acusação que o juiz vai escolher, vamos forçar o juiz a colocar o Sukuna como principal culpado do crime que eu, anteriormente, fui acusado lá em Shibuya. Então, como o Itadori recorreu à primeira e segunda instância, lá quando ele enfrentou o Rigoruma, lá atrás, lá no começo do jogo do abate, agora está apelando para a terceira instância da mesma acusação. Então, é por isso que o crime agora que o Sukuna está sendo ali acusado junto ao Itadori, é o crime de massacrar Shibuya inteira e acabar com a vida de todo mundo lá, certo? Então, é um crime que com certeza daria a pena de morte, assim como deu para o menino Yudi também. Só que tem um porém, galera. Dentro dessas regras do juiz ali da técnica do Rigoruma, existem alguns pontos de escape que o Sukuna pode se aproveitar para sair completamente ileso desse julgamento. Eu sei, eu sei que a capivara do Sukuna, meu amigo, é gigantesca. Dá para dar duas vozes no planeta Terra e ainda sobrar um pedaço ainda. Então, o cara tem crime para caramba que condenaria ele fácil, fácil. Mas, como foi explicado, a técnica do Rigoruma não soma os delitos e sim pega um em específico. Então, é por isso que ele está sendo acusado só desse crime que aconteceu em Shibuya, beleza? Então, agora que você entendeu como funciona a cabeça do juiz ali, Shikigami, e também quais são os crimes do Sukuna, eu vou dar um advogado do diabo para proteger o Sukuna. Eu queria que ele fosse condenado à morte, pô. Já passava o Serol com a lâmina do carrasco ali e tchau, tchau, rei das maldições. Mas, mas eu queria, é o meu papel aqui no YouTube para trazer as opções para você. Então, vamos lá. Considerando que o Sukuna vai saber se defender, porque vale ressaltar que se ele realmente for ali filho de uma casta de imperadores japoneses e tenha sido criado num monastério mesmo, conforme esta teoria da origem do Sukuna que eu fiz aqui no canal, vou deixar no card para você assistir, então ele deve ter um bom conhecimento, recebeu uma boa educação e vai saber se defender, beleza? Mas mesmo que ele saiba se defender muito bem, tem uma prova ali nas mãos do Hikuruma, que provavelmente deve ser algo ligado, é provar que o corpo do Itadori estava sobre a influência maligna de Sukuna. Então, todos os crimes que foram ali passados e acusaram o Itadori, passariam automaticamente para o Rei das Maldições. Mas, tem três ou quatro maneiras que eu vou mostrar para você aqui, que lhe pode escapar disso. A primeira é a mais lógica possível, que é a aparência dos dois, tá? O Sukuna pode simplesmente ver a prova lá, pô, realmente, né? O Itadori está ali, não tem essas marcas, e o Itadori que estava lá em Shibuya, tem essas marcas semelhantes ao Meliante, que está ali na tribuna de acusação, não é verdade? O juiz poderia pensar assim, mas daí o Sukuna pode vir com um contra-argumento, falando, pô, mas peraí, olha aqui para mim, olha o meu shape saradão, olha meus quatro braços, meus quatro olhos, e olha a minha barrigota aqui com uma boca maravilhosa de bonita, com a lingona de fora. Vê se tem isso aí, esses aspectos, nesse personagem que está aí na prova lá em Shibuya, massacrando até os cachorrinhos da vizinha. Não tem! Então não sou eu, pô, tá de brincadeira, tá te acusando? Olha, juiz, vou te processar aí. Ó, o Sukuna pode processar, o juiz também. É o mais óbvio possível. Alegar que por conta da aparência ser diferente, por mais que tenham traços parecidos, não são as mesmas pessoas, tá? A segunda forma dele sair ileso também, desse julgamento, é alegar legítima defesa. Porque veja bem, a luta dele contra o Diogo, causou morte para tudo quanto é lado. Ele pode alegar que aquela forma que o Diogo pegou ele para o pescoço, estava querendo tirar a vida dele. Não era bem isso, mas quem olhasse numa câmera ali, sem todo o contexto do que aconteceu, ia pensar que o Diogo queria enforcar o Sukuna, na verdade, então ele estaria se defendendo. E toda aquela batalha que aconteceu ali, que destruiu o prédio, acabou com o centro de Shibuya, meteor, parecendo uma dara lá com o Suzano. Meu amigo, tudo seria por conta de legítima defesa, então a acusação cairia por terra. No caso do Mahoraga, é a mesma coisa. Ele foi lá, o Mahoraga olhou para a cara dele e falou, porque o Mahoraga não fala, então ele falou, e aí o Sukuna teve que se defender também. Na verdade, o Mahoraga foi lá e deu o primeiro golpe, que foi ali com a lança, com energia positiva. Não foi assim? Então, a partir dali, toda a destruição e mortes que aconteceram naqueles prédios, que foram desabando com a batalha, também teriam acontecido, por legítima defesa, e ele não pegaria uma pena. De Morte nem tampouco seria acusado de alguma coisa assim. Fora isso, galera, em ambas as situações, ele salvou pessoas. Lá contra o Diogo, ele pode usar, daquele momento que ele manda todo mundo parar, e depois sair correndo, ele pode usar a seu favor, que ele foi lá avisar a galera, que o meteoro estava chegando, entendeu? Porque como eu disse, o juiz tem provas ali, fotos, então não tem como saber o que ele estava falando. Então o juiz pode interpretar que naquele momento, que ele brincou com o Cusacaba e companhia, ele estava avisando que o meteoro estava vindo, então teria salvo a vida daquelas pessoas. No caso do Mahoraga, ele pode alegar que ele salvou a vida do menino Megumi, que foi atacado por essa besta imparável, não é verdade? Que negócio é esse? Fui lá e salveu o menino, tá de brincadeira? E pode alegar ter salvo o Shigemo cabeludo feio Haruta também, porque querendo ou não, ele tirou ali o Haruta, de levar uma morte certa, pela lança do Mahoraga, não é verdade? Então realmente ele tem algo a favor dele, ainda que ele pode usar no tribunal, que é ele ter salvado todas essas vidas durante essas batalhas. Olha pra você ver como que é a justiça, né? Por aí você entende, porque tem tanta injustiça na justiça do nosso mundo real, né? São várias brechas que a própria justiça tem pra ajudar aí, ou atrapalhar até mesmo, as pessoas inocentes, ou os verdadeiros culpados. A terceira forma dele sair ileso também, desse julgamento, é ele colocar toda a culpa no menino Megumi, porque veja bem, depois de Shibuya, as mortes que vieram pelas mãos do rei das maldições, foi no corpo do Megumi Fushiguro, então ele pode usar a mesma coisa que ele usaria com o Itadori lá, alegando que não é a aparência dele, e com o Megumi ainda mais diferente, né? Ele vai falar, ô juiz, tá certo, tem essa prova aí, realmente, é o Satoru Gojo, né? ali cortado no meio, tem aquele cara lá, tupetudo também, cortei a cabeça dele, mas não fui eu, olha aí pra você ver, o cara tem cabelo preto, olha meu cabelo rosa bonito pra caramba, cheio de cachos aqui do Seda, não é verdade? Olha aqui meus quatro braços, olha a minha aparência totalmente diferente, o cara pintou a cara dele, pra parecer que era eu, pra me acusar de uma coisa que eu não fiz, que negócio é esse? Não é verdade? Então cai na mesma coisa que cairia, lá na primeira forma que eu citei pra vocês, aqui em cima, e caso o juiz viesse a acusá-lo, que ele pegou a alma do Megumi de refém, ele pode mostrar a alma do Megumi ali, que tá vindo dentro dele, e fala aqui, olha pra minha alma, olha, olha pros meus olhos, na janela da minha alma, aqui ó, Megumi tá bonito pra caramba, que nem uma bundinha de neném, aqui ó, barbinha feita, tá tudo de susto aqui meu amigo, esse cara é o safado acusado aqui sim, então ele perderia, talvez o confisco da técnica das 10 sombras do Megumi Fushiguro, e teria os cortes, que são a sua técnica mais apelona, pra passar o serói em todo mundo, e tem uma quarta forma também galera, que é jogar toda merda, toda bagunça, toda porcaria que aconteceu, desde o capítulo 1 lá, de Jutsu Kaisen, nas costas de quem? Quem que é o maior sofredor de Jutsu Kaisen? Fala aí, vou dar um tempo pra você, 10 segundos. Ah, eu não aguento ficar 10 segundos, pelo amor de Deus, e o ditadure pô, não é verdade? O cara já sofre, então o Sucrano pode simplesmente falar assim, certo? Eu fiz tudo isso mesmo, eu admito, que eu massacrei Shibuya, passei o serói nas duas meninas lá, matei a maldição, passei o serói no cabeludo lá, topei tudo Shigure, passei o serói no gatão dos olhos azuis, que é um pecado, além de ser um crime, é um pecado também, cara bonito, aquele pacarão não pode morrer, não é verdade? Mas tem um porém, esse caboclo que tá aí, ele tinha controle sobre mim, dentro do corpo dele, e ele não fez nada, ele deixou eu livre, leve e solto, tranquilão, causando o caos total, então ele é culpado, ele é culpado de eu ter feito isso, se ele tivesse me suprimindo, eu não teria feito nada disso aí, eu estaria tranquilinho lá, dormindo, analisando a minha vida tranquilamente, não é verdade? E eu vou falar uma coisa pra vocês, é bem possível de acontecer, galera, eu consigo visualizar visualizar aí o capítulo 245, o Sukuna alegando isso, e jogando a culpa toda no Itadori, mas eu quero deixar bem claro aqui, que por mais que eu apresentei, quatro formas do Sukuna sair ileso, sem nenhum problema, desse julgamento, é com certeza, pra nós leitores, ele é acusado, de crime, pena de morte mesmo, não tem o que fazer, entendeu? Sukuna é um desastre natural, e aí tá aí, uma quinta forma também, o juiz pode interpretar, que o Sukuna é um desastre natural, que por onde ele passa, existe destruições mesmo, e não tem o que fazer, eles terem uma entidade, no universo de Jutsukais, e uma entidade, não é nem boa, e nem má, ela só vive para fazer aquilo, com o efeito, pelo qual ela foi criada, entendeu? Então, nossa, aí dá mais merda ainda, meu amigo, meu, é capaz do Shikigami, se voltar contra o Higuruma, e o Jutsu Tadori também, na verdade, ajudar o Sukuna, ficar best ofrenda, aí complicou a vida, Mas diz você aqui embaixo, o que você acha? Acha que realmente, o Sukuna vai sair ileso, desse julgamento, ou não, você é time to nerd aqui, e fala que não, por mais que eu dê, essas formas para vocês, eu acho que, essa é a forma, que o Kutami achou, de tirar a técnica de corte, do Sukuna, pelo menos, um confisco, tem que rolar, aí da técnica de corte, para que os protagonistas, tenham chances, contra um Sukuna, podendo usar, só a técnica das 10 sombras, só a moda de falar, porque é uma puta, de uma técnica, casca grossa para caramba, não é falar sério, mas sem os cortes, daria mais vantagens, não tem expansão de domínio, então, daria mais chances, para os protagonistas, pena de morte, não vai pegar, tira isso da cabeça, e por mais que ele pegasse, aquela espada do Carrasco, não ia conseguir, nem triscar no Sukuna, que o cara é rápido, e malicioso, em batalha, para caramba, então, sem chance, tá galera, mas eu acho que sim, ele tem que sair culpado, e confiscado, de alguma forma, beleza, mas deixa sua opinião, aqui nos comentários, não esquece de assistir, os vídeos que eu deixei no card, muito top, vale a pena assistir, e não se esqueça também, de se inscrever no canal, e ativar o sininho, as notificações, que ó, tô precisando muito, da sua ajuda, porque o canal, você sabe, deu aquele problema, caiu muito, então, tô tentando levantar, engrenar o canal novamente, eu preciso de você, eu sozinho não consigo, dependo da sua ajuda, que está me ouvindo agora, beleza, e é isso, esse é o fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui, e valeu, e é isso, Legenda Adriana Zanotto